Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Um dos homens entrou no estabelecimento enquanto o comparsa aguardava em uma moto. O suspeito não chegou a anunciar o assalto e voltou para a moto saindo em seguida. Com a ação, a brigada militar foi acionada e localizou os suspeitos que tripulavam uma moto preta. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de pronto atendimento, onde a ocorrência foi registrada.